Na gestão empresarial, há muito que se discute a questão das competências gerenciais, cuja articulação deve culminar com o alcance das metas organizacionais. Tal lógica tem sido pensada também no âmbito da gestão pública. O alcance da eficiência e da eficácia nos serviços públicos passa, obrigatoriamente, pelo mapeamento e desenvolvimento das competências gerenciais do gestor público. O professor Paulo Mota, mestre e doutor em administração pública, tratará dessa questão relevante e de interesse a todos nós gestores. Este é mais um Conversações. Professor Paulo Mota, quais competências, na visão do senhor, um gestor público deve ter para poder gerar melhores e maiores resultados no setor público? As competências gerenciais, elas são muito importantes, mas elas não são necessárias, mas não são suficientes para você alcançar os resultados. A gente sempre, quando fala de competência do gerente, sempre separa as duas coisas, porque dá a impressão que se a gente criar o gestor bem formado, etc., e tal, ele vai transformar toda uma organização. E esse é um trabalho que exige outras dimensões políticas e sociais, inclusive na administração pública. Olhando do outro lado, já que se tinha mencionado a questão de resultados, muitas vezes os resultados são definidos em termos de planos, não para serem alcançados, mas para gerar esperança e agregar pessoas. No sistema pluralista, etc., você é de poder, você cria metas, resultados, para mostrar, olha como seremos bonitos daqui a tantos anos. Por favor, aceita as agruras do presente, que isso é um processo para chegar lá. Isso agrega, dá apoio e gera esperança. Agora, as habilidades gerenciais, elas são importantes. E elas são, quer dizer, o que é habilidade do gestor? A gente fala, tem de conhecimentos, mas vamos falar aqui do conhecimento da parte de gestão, de gerência, que existe uma área de conhecimento sistematizado, o que é bom que o gerente conheça. Tem gente que acha que o gerente pode ser só improvisado, não é só improvisado. A gerência pública, ela é uma ciência, uma arte, um artesanato. Essa parte da ciência é o conhecimento sistematizado, onde se aprende não só a dimensão de gerência, mas também analisar fatos, dados, para formular políticos e tomar decisões. Essa parte é essencial e não pode ser dispensada. Há uma outra parte mais artística, que é a parte intuitiva, a parte imaginativa, que se dá criatividade e rapidez de ação e decisão. Ela é importante exatamente por esses fatores. E a parte do artesanato? É baseada na sua experiência, em que você vai organizar essas áreas da sua instituição, baseada em algum aspecto repetitivo e criativo, para introduzir mudanças e alcançar resultados. Não se deve nunca enfatizar muito só a parte racional, científica da gestão. Por quê? Se você ficar sempre enfatizando essa área, nós vamos criar uma grande paralisia, muita prudência, prudência excessiva, porque pouca coisa vai acontecer por causa de tantas análises, tantas comissões e tantos estudos. Se nós enfatizarmos demasiadamente a parte intuitiva, também vai ter o quê? O prejuízo de perder a dimensão do risco e da incerteza. Então, você pode paralisar por análise, ser extinto quase danificado por excesso de intuição, e no artesanato. Ou seja, só a sua experiência é insuficiente, vai ser repetitiva, vai depender do passado. Então, as habilidades têm que ser vistas nessas duas condições. Quando se olha a racionalidade, são as formações, os cursos, as aulas de competências diversas. Quando é a intuição, você não vai ter aula sobre intuição, mas como você desenvolve essa capacidade de tomar decisões rápidas e ter mais imaginação, praticar lateralidade do pensamento, criar na sua própria vida algumas dimensões de gestões, variações, que é destruir as pessoas, destruir a grande armadilha que essas pessoas têm na própria vida, que são seus hábitos. Então, se deixar vulnerável a mudança na própria vida pessoal, isso vai dar lateralidade de pensamento. Porque na gestão hoje de mudanças, o que é? É rápido, ainda que incompleto, corrija durante o caminho, mas não fique parado. Você está na gestão de educação, de saúde, de tantos problemas, você tem que ir para frente. E vai corrigindo os erros ao longo do caminho, você não pode parar e ficar só analisando. E também na dimensão intuitiva. Se não tiver conhecimento racional, vai perder a noção do risco da incerteza. Então, as duas coisas vão ajudar você a equilibrar a dimensão racional com essa dimensão intuitiva. Daí que está o grande gerente. Existem também algumas discussões a respeito se o que vale mais, se é o perfil de gestor ou também os conhecimentos técnicos. Tem pessoas que defendem uma tecnocracia, onde dizem que o gestor tem que ter um conhecimento técnico muito apurado, porque é isso que espera dele. Até a própria sociedade às vezes cobra que o gestor público seja um cara com uma especialidade naquela área que ele vai coordenar. Como o senhor vê isso dentro dessas competências? O que a gente sabe, isso é mais, é que essa área técnica, só em áreas muito sofisticadas de pesquisa, que essa competência técnica é essencial. Você pode ser gestor de uma organização. O que é a gestão? Ele tem que ser, em primeiro lugar, especialista nos objetivos. Os objetivos sociais. Você pode ser gestor em várias áreas. E essa especialização nos objetivos que vai ensinar essas pessoas a como lidar com outros. Porque não é uma tarefa técnica a gestão. Se você pensar que a gestão é uma tarefa técnica, quem pensa, por exemplo, que a gestão é uma tarefa técnica, vai sempre achar que seria melhor chefe que o próprio chefe dele. Não é isso? Eu não sei, porque muitas vezes na vida as pessoas encontram funcionários que dizem todos os dias ah, se eu fosse chefe, faria diferente. Ah, se o chefe decidiria diferente. Não é isso? Até o dia que ele é nomeado chefe. Quando ele é nomeado chefe, ele tende a se comportar muito mais parecido com o antecessor do que com ele dizer que faria. Porque no dia que você chega à posição de chefia, você tem conhecimento das dimensões contingenciais, políticas, sociais da função. Ela não é uma função técnica, socialmente, né? Então, o pretado técnico em algumas funções pode ser importante. Mas o preparo administrativo e gerencial ele é muito mais importante para dirigir pessoas, por exemplo. Até porque se o gestor parte do pressuposto que ele é uma função técnica que ele está exercendo ele deve acreditar que ele deve ter protocolos do qual seguir. Porque a área técnica tem muito disso, né? Coisas mais fixas, mais formuladas enquanto na gestão, não. Se o gestor é aquele que também está preocupado em resolver problemas os problemas nunca são iguais e eles têm toda a análise de contexto que demanda uma outra visão. Exato. É um especialista até, alguns dizem, nas exceções, né? Sim. Você tem que se especializar nas exceções porque é por isso que você não pode se basear a gestão num protocolo, né? Ok. Muito obrigado, professor. Conversei agora com o professor Paulo Mota, mestre e doutor em administração pública. E na próxima semana falaremos sobre a formação dos gestores públicos para o futuro. Até lá. Tchau.